Comunicação, inicia a cobertura jornalística das eleições com o lançamento da página especial Eleições 2022 no Portal T5. Outubro de 2022 é logo ali. Quem trabalha com dinamismo da informação, preza pela credibilidade e sabe da importância do combate às fake news, tem noção disso. A gente tem um calendário que cobre o ano inteiro, né? As discussões políticas, elas nunca cessam. E a gente tem um calendário, por exemplo, agora em abril já, que é o prazo de decisão para quem quer migrar de partido. Tem muita gente que quer migrar de partido e eles estão se movimentando, conversando. Então, o movimento da eleição se dá no decorrer do ano inteiro. A Rede Itamaú vai cobrir desde as pré-campanhas, a pré-candidatura, as campanhas, os lançamentos dos nomes dos candidatos, até a apuração dos votos, a diplomação dos eleitos, então a cobertura completa. Se a corrida eleitoral já começou, tem uma equipe em campo para isso. O Portal T5, já conhecido por levar informação online de maneira precisa, agora conta com uma página especial de eleições. É uma das novidades desse ano para um Estado que respira política. Nós estreamos o primeiro produto do projeto de cobertura das eleições de 2022 da Rede Itamaú de Comunicação. Nós estreamos com a página especial Eleições, que está alojada no Portal T5. E até outubro desse ano, decorrer de todo o processo eleitoral, nós vamos prestigiar a nossa audiência com novos produtos, programas especiais, podcast, integração com o YouTube. Então nós teremos um conteúdo bastante variado, carregando a marca de ser multiplataforma, que a RTC sempre assumiu, para que a gente possa levar a melhor informação para todos os cidadãos paraibanos. No ar todos os dias, no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan João Pessoa, Denison Vasconcelos e Daniel Lustosa abordam temas desse universo. Vem, nesse novo momento de interação entre plataformas, um caminho importante para o eleitor saber fazer a escolha adequada. A gente tem uma eleição muito interessante aqui para o governo do Estado. Temos um governador que vai disputar a reeleição, que deve concorrer com a própria vice-governadora. No campo da oposição, tem um grupo político em que ele foi aliado e eleito também. Tem um campo de oposição mais bolsonarista, outro mais de centro. Então é uma eleição que vai trazer uma relação entre as classes políticas muito interessante, com muita novidade. Com tantos detalhes à disposição, a página também é ferramenta importante no combate às fake news, às notícias falsas. Nós temos uma responsabilidade social com a informação precisa, correta, equilibrada, sempre observando todos os lados da notícia. Em entrevista online, Joás de Brito, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, disse que a preparação para o pleito segue. E parabenizou a iniciativa da Rede Tambaú de Comunicação. Parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, porque isso é importante para o sistema democrático brasileiro. Na TV, no rádio, na internet. Eleições 2022, você confere na Rede Tambaú de Comunicação. Mais uma ferramenta para lhe ajudar.